Tem poder público aqui no estado do Piauí que já está se utilizando desse tipo de serviço, né Roger? Exatamente, o Tribunal de Justiça do Piauí lançou a inteligência artificial como uma nova aquisição para o poder judiciário do estado. É a Júlia, que é a justiça auxiliada pela inteligência artificial, que proporciona a otimização das rotinas de trabalho, automação de tarefas, além da maior eficiência e acessibilidade à justiça. O sistema foi desenvolvido pelo Laboratório de Inovação do TJ Piauí. A Júlia é composta por quatro módulos, processual, análise de dados, acesso à informação e comunicação ativa. Dentre suas principais tarefas, destaca-se a intimização automática após julgamento no PJ, informar, via WhatsApp, os responsáveis pelos processos de cada setor, quais estão na iminência de serem baixados, análise de petições iniciais, além de várias consultas públicas, tudo isso através, via WhatsApp. Muito bem, não deixa de ser uma atualização importante para dar celeridade aos processos judiciais aqui no Piauí, com a aquisição desse sistema de inteligência artificial. Muita gente não tem acesso ao sistema do PJE, para uma consulta, não sabe muito bem como é que mexe, tem determinados assuntos ali que você só consegue entrar. Quando você precisa, no caso, um advogado, através do número da OAB, e não deixa de ser uma facilidade. Hoje já existe, inclusive foi algo suscitado na pandemia, Roger, que o Poder Judiciário pudesse fazer, por exemplo, intimações via WhatsApp. Que o juiz pudesse dar um despacho via PDF, ou que as audiências fossem por videochamada, isso já existia, só que teve que ser totalmente remodelado, e tivemos, em pouquíssimo tempo, um avanço gigantesco. Então é preciso também que o Judiciário, ele se utilize sim dessas novas tecnologias para dar celeridade. O Brasil é um dos países com o maior volume de processos, e tem processos aí antigos, rapaz, que duram 5 anos, 10 anos, por causa de uma movimentação, que a tecnologia ajude o Poder Judiciário a dar uma resposta mais rápida aos anseios da sociedade. Roger Cunha, obrigado pela sua participação, até a próxima. Eu que agradeço, para você ficar muito bem informado, basta acessar o meu norte.com. É isso, um abraço, Roger.